Música 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 E agora que é seu suco Nas casas com o amor Música Música Escapou Música Música Você disse vou atirar Eu sempre vou me apaixonar Direito em você Música Pericoce Liga, gigante Bandida As motores Seu amor Pericoce Liga, gigante Bandida Uma bandida Chamou Pericoce Liga, gigante Bandida As motores Seu amor Pericoce Liga, gigante Bandida Uma bandida Amor Música 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 Música